Então, amados, já tem influência aí, porque eu não amo todos, eu ia dizer amados, né? Desculpem, eu não amo todos, alguns aqui eu amo muito, principalmente algumas, né? Estou aprendendo a amar os homens com o tempo, isso mesmo, porque nós tendemos a odiar o sexo por quem temos atração, né? As mulheres, geralmente as mulheres héteras amam as próprias mulheres héteras, ou mulheres, e os homens héteros amam normalmente homens héteros, com exceções. Às vezes eu amo minha filha, mas mulher, né? Ou seja, a gente tem que aguentar as mulheres, ou então as mulheres, minha filha, você não quer saber da última, os homens, né? Ofo, mulher, você não é gay, não. Aí é outro, hoje como está todo mundo no order, né? Não, sou não, pois é, eu tentei tanto, não consigo me animar. Vamos tentar, mulher? Aí eu dou uma pegadinha na outra, finge que coisa sem graça, né, mulher? Que carma, sou mulher hétero, preciso de homem. Ai, que droga. Eu concordo. Mas eu garanto que a gente tem o que precisa. É necessidade evolutiva, amigos, por isso que as mulheres estão subindo com tripas e tudo, século sobre século. Amigos, perdoem as minhas inclinações feministas. Inclusive, uma par dos homens aqui são feministas também. Olha o doutor Simacoutinho, de um estado vizinho, as maiores especiais do mundo em reprodução humana. Eu não consigo ver Deus senão como uma grande fêmea. Em toda a natureza, achei bonito que é uma fêmea com inicial maiúscula, né? Uma grande mulher, um grande ser feminino. Mas como ele é um cientista, né, chama de fêmea. Não achei desrespeitoso, não. Porque quem cria em toda a natureza são as fêmeas. A mulher é o centro da vida. Antropólogos dizem isso, psicólogos dizem isso. A psicologia, a antropologia, etc. Mas, como disse a Eugênia, nessa semana, não sei se na quinta ou na terça, que ela discorda, e o próprio Anaclê discorda do que ele disse. Ele só quis criar um contraponto com o preconceito. O homem não é uma mulher decadente? Claro que não é, né, gente? Nós somos espíritos. Se é homem, mulher, hétero, homossexual, coisa nenhuma. Se é um ET, porque tem ET também, né, gente? Em outros lugares. Há uma massa deles fazendo transmigração. A população cresceu recentemente, né? E aí? As naves espaciais fazendo... A gente não percebe o infantil de acreditar, às vezes, em algumas ideias sobre ufologia. As pessoas se acham super inteligentes, antenadas. Será? Não parece história de quadrinhos, não? Não estou negando nada. Eu estou proibido de falar. Mas eu posso afirmar isso. Que existem os que são de outros planetas reencarnados. O próprio Jesus, Maria Santíssima, eram ET's de capela. Alguns raríssimos capelinos reencarnados. No salto quântico, que eu soube, tem dois. Por exemplo, ainda arrastando-se aqui há milênios. Já se arrastavam lá, então se arrastavam na lama. Dois para sair da condição. De anfíbio para réptico, para ver se vira mamífero espiritual. Uma metáfora grosseira, né, gente? Desculpe a outra pessoa. Acabei dizendo, né? A outra pessoa que não se sinta tão ofendida. Mas, e a pessoa pode questionar. Essa informação espiritual. Amigos, Eugênia deve se manifestar. Diretamente. Por psicofonia. Então, eu pediria a vocês. Se eu fosse transexual. Do jeito que eu falo. Claro que eu daria, amigos. Vinha me vestir de mulher. Olha, eu me sinto bem vestido de mulher. E essa é uma beleza. Esse é um escândalo maior. Que pena. Não chego a tanto. Mas, ela não vai... Quando vocês veem a voz minha alterada com a influência de Eugênia. Não é a voz de Eugênia. É meu aparelho fonador. E o meu cérebro utilizados por ela. A maior parte do tempo do concito. A maior parte. Fui ouvir gravações. A Leninha mesmo provocou. Na terça-feira. Que imagem linda do sol que ela nos trouxe. Aí, falei com Delano. Delano é impressionante. Eu não ouvi a gravação ainda. A Leninha veio falar de uma experiência. De um ponto da fala de Eugênia. Que ela foi falar sobre o sol e a bondade de Deus. Você se lembra disso? Nossa, foi tão tocante. Ela estava com aquele tom de declamação. Nada. Apagou. Eu não lembro de nada. Várias vezes acontece isso. Fala aqui de Anacleto. Vou ouvir. Ai meu Deus. Graças a Deus. Que são espíritos superiores. Apago. Então, naquele instante. Nem acompanhar. Eu estou acompanhando. Às vezes, desdobro. Saio parcialmente. Acompanho alguma coisa. Mas entra detalhes. Que eu não vou falar sobre isso aqui agora. Não importa. Mas eu quero dizer o seguinte a vocês. Apesar. Eu não posso dizer isso sobre Anacleto. Nem sobre nenhum outro espírito. Eu posso falar sobre Eugênia. Apesar da minha presença. Que atrapalha. A minha mente no meio. Eugênia há tanto tempo trabalha comigo. Imagina o que? Um quarto de século. Um quarto de século usando este aparelho cerebral. Ela criou corredores neurais que são dela. Não é interessante isso? Então, sai fácil. Porque eu comecei a falar com ela isso. No início da década passada. Eugênia, porque eu estou achando que a coisa é física. Eu sentia certas áreas pulsarem dentro da cabeça. Aí, então, o braço começava a se mover sozinho. Isso é meio assustador, viu? De não desejo para ninguém. Aí, ouvindo, vendo. 10% da população mundial tem alucinações. E tem publicado recentemente isso, né? Estão ouvindo vozes. Os autores já estão dizendo. Não é patológico. É uma compensação. É diferente da esquizofrenia. Porque as vozes atacam. As vozes são impositivas. Elas, portanto... A gente não pode dizer, Seu Eugênia, Eugênia, não estou muito bem. Some tudo na mesma hora. Então, é realmente um ser superior. Mas, ela utiliza parcialmente o meu cérebro. Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar de ser meu aparelho fonador ligeiramente alterado. É uma dama. É uma senhora. Não é? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É uma senhora. Por isso que fica tudo escuro. É uma professora do além. Uma grande professora. Eu que o diga, né? Que conheço bem. E, apesar de ser meu cérebro, Por meu aparelho fonador, Muito do meu cérebro já foi conformado para canalizá-la. Por isso que cada vez mais, ela fala... Eu tenho que correr para pesquisar expressões que ela utiliza. Por exemplo, ela gosta de brincar com falar palavras simples Em acepções raríssimas. Eu digo, nossa, que palavra aplicada totalmente fora do lugar. Porque, como eu gosto de português, além de ser lusofônico materno... Delano, você conhece essa aplicação? Recentemente foi com Delano. Não. Vamos ver. Aí a gente abriu o dicionário. E, Gênia, eu estava falando assim, né? Sem incorporar. Ou psicofonar. É interessante esse critério. É bom dizer a vocês. Precisa acompanhar, entendendo o que se passa. Como hipótese de trabalho, pelo menos. Vamos com hipótese de trabalho. Com todas as dúvidas. Fazer de conta é hipótese de trabalho. O que tem um outro ser ali? Porque, amigos, eu acho que fica tão óbvio. O nível dela é tão mais elevado que o meu. Em tantos sentidos. Não é uma questão só de fraseologia. Ou construção frasal. Mas os conceitos. A forma de organizar. O texto que ela construiu. E que, lamentavelmente, é proibido. Ela proibiu de publicar. Só mandou para os trabalhadores. Da terça-feira. Que ela começa falando das damas na vida sexual. E termina falando sobre damas de uma forma assombrosa. E apesar de eu ter perdido a consciência em alguns momentos. Mas, essa hipótese de trabalho. Vamos começar dessa forma. Olha que paradoxo. O espírito eugênio, a gente pensa. Incorporé. Da origem da pavra latim. Parece que o espírito entra no corpo do meio. Não entra coisa nenhuma. Nem a gente, às vezes, está dentro do próprio corpo. Nosso psiquismo se exala. A psique não está totalmente presa no corpo. Está utilizando, a maior parte do tempo, o próprio cérebro. Mas, em faculdades. Como, por exemplo, a psicovidência, a distância. A pessoa está emanando partes de si. Sem se dar conta disso. Mas, ironicamente. Há uma incorporação. Muito mais literal. Do que a pessoa imaginar que o espírito entrou no corpo do médium. Isso que eu falei a vocês. Fisicamente, meu cérebro é alterado hoje. Por conta do meu convívio com a gênia. Muito intenso no correr dos anos. Na parte emocional e na parte também intelectiva. Para que eu possa canalizá-la. Eu não posso. Interessante é isso. Eu não tenho acesso direto a essas regiões. Não é curioso? Porque eu tenho que mudar a minha frequência para chegar à faixa dela. Senão, a que ela deixa eu acessar. Ou a que eu posso alcançar. Eu subo minha vibração ao máximo que eu posso. Ela desce o máximo, ao mínimo que ela pode alcançar. Sem perder o padrão de apasão geral, intelecto-moral dela. E ali há uma interseção de ondas mentais. E ser estudado tecnicamente por autores da mediunidade. prinsobito-meio cardecista. É exatamente isso que acontece. Agora imaginem. Fisicamente existe essa ligação. Vocês vão ouvir a própria Eugênia falar. Mas não a voz dela, não. É meu aparelho fonador. Com alguma alteração. Mas vamos considerar como hipótese de trabalho. Tirar esse preconceito bobo. Nós temos que ouvir o feminino. Recentemente a Anacleta nos deu um susto. Por tempo indeterminado. Foi decidido que Eugênia não se manifestará mais em público. Nem aqui nas mediúnicas. Você é arrasado para casa. Não importa quanto tempo será. Oh meu Deus do céu. Quanto tempo será? Então Eugênia apareceu no fim de semana. Vamos tentar. O que a senhora quiser. Conviver com... É uma honra, não é? Eu tenho poucos momentos com ela. Não passa o dia inteiro ligado a ela. Embora ela esteja ligada o tempo inteiro. E entra quando ela quer. Para sugerir. Não é melhor isso aqui não. Ou ela só parece séria. Para perguntar. Por que você está séria Eugênia? Eu não a chamo de uma mãe normalmente não. Se eu só estiver muito mal. Mas o que foi Eugênia? Pelo nome. Me chama hoje de Aspásia. É, por quê? Para a gente ter dimensão do trabalho. Ah, está certo. Por exemplo. Não estou tão íntima a sua não. É muita intimidade me chamar de Eugênia. Eugênia é mãe. Hoje eu estou aqui Aspásia. Não é uma mãezinha. Fazendo elogios e me manda o bebê. Não. Não é espírito superior, amigos. Um pai, um lúcido. Não é assim? Como é que uma mestra ou um mestre espiritual serão assim? Eles são firmes e são amorosos. Amorosos e firmes. Então, vamos deixar aqui Eugênia Aspásia. Foi pedido deles botar. Eugênia Aspásia. Converse conosco. Uma graça impensável. Quando desencarnarmos nós vamos ver. Meu Deus. Eugênia estava falando. E eu não dei a devida atenção. Digo a começar de mim mesmo. Então, eu fico muito feliz de poder. Vamos ver se vou conseguir. Porque tem a parte que é do médium. E de vocês eu peço a boa vibração. Ou o estado oracional. Sem paranoia. Ai meu Deus. Vou atrapalhar o Eugênia. Ai meu Deus. Não. Essas pessoas são as que não estão atrapalhando. Normalmente. Quem está muito certo do que está colaborando. Provavelmente está atrapalhando. Então, o ponto de equilíbrio é bom. Meu Deus. Vou dar o meu melhor agora. Vou fazer o meu melhor. Pronto. Porque não vai impedir que a Eugênia se manifeste. Mas vai fazê-la ter mais trabalho. Eu já vi a Eugênia se manifestar nas situações mais hostis. Assim. Com centenas de pessoas. Só o fato de sermos centenas de pessoas aqui dos encarnados. Presencialmente em AdClub. Só isso. Essa disparidade vibratória. Isso já é hostil. O nosso melhor é péssimo para ela. Eu percebo o sacrifício que ela faz. A distância, inclusive, ela costuma não estar espacialmente aqui. Eu acredito que hoje ela vem para cá. Ela me falou que agora eu não estou vendo. Comecei a ver a parte luminosa da sala, etc. Mas durante esse trabalho eu prefiro não ver. Eles vão me apresentando os quadros. Depois é que eu trabalho com a evidência ou audiência. Há situações em que eu não controlo assim. Mas normalmente eu posso controlar. Graças a Deus. Há autores que dizem que isso não existe. Não conhecem os médiuns que têm relativo controle sobre isso. É a mesma coisa que tem a visão e a audição. E a gente foca a atenção. E não ouve o ruído da rua lá fora da avenida. É uma questão de foco. Não vou ouvir isso. Não quero ouvir. Percebam, percebam, com licença, não quero ouvir agora. Nem sempre é possível, amigos. Ou então vamos ouvir o que ele tem a dizer para ver se tem razão, algum nível de razão. Vamos passar. E aí O que ele tem a dizer para ver se tem razão. O que ele tem a dizer para ver se tem razão. Não quero ouvir. E aí O que ele tem a dizer para ver se tem razão. E aí Legenda Adriana Zanotto